Bom, estou aqui ao lado de Luiz Fidelix, atração que junto com o Nonato se apresenta hoje aqui no Pavilhão de Santana. Dispensa comentários, a gente já falou sobre ele aqui também, na nossa reportagem, né? E pra você que tá nos assistindo, bater um papo aqui com ele, que é um dos compositores que tem músicas muito conhecidas em todo o Nordeste e todo o Brasil também, né? Luiz, você tá vindo tocar aqui no Pavilhão de Santana, a nossa festa de Santana, que é uma festa conhecidíssima também no Brasil, assim como suas músicas, né? Boa noite. É, de Santana, do Caicó, vamos frisar, né? É uma felicidade enorme estar aqui, vai cantar minhas canções, como você falou, que o pessoal conhece, músicas que fazem parte do São João há muito tempo, como Explodeu meu coração, aí cantar, teu xodó é que nem nó da Vigaju, aí cantar, João acabou-se a farinha, aí cantar, pra onde você for, ou cantar quem tem uma viola, por aí vai, cara. Então hoje eu quero trazer as minhas músicas, que não são mais minhas, são de todos, pras pessoas conhecerem a minha voz. E tantas músicas que você tem, tem algum especial que você realmente gosta, assim, que tá lá no seu coração, é mais marcante pra você, pelo menos? Não, 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 todas, é com filhos, todos os filhos são importantes, todas as músicas pra mim tem um significado importante, que assim, a música que eu tô cantando de aquela pessoa que tá cantando feliz comigo, Ela é importante naquele momento. Olha uma pessoa cantando comigo a música, já outra música, então aquilo ali, todas tem seu papel. E quem conhece o relacionamento com o público, quando, tem muita gente que conhece, que já segue você nas redes sociais, que acompanha, sabe, né, das canções. Mas quando você sobe no palco e diz, essa aqui, fui eu que fiz, fui eu que produzi, enfim, tem, você vê ali o sentimento das pessoas em reconhecer e também lembrar, né, Que aquela canção marcou tantas gerações. É gratificante demais, cara, porque quando você compõe uma música, você não imagina a proporção que ela vai tomar. Uma música como óleo de fogueira, no São João ela vai tomar uma proporção gigantesca, né, das escolas, dos grandes do São João, Todo mundo cantando, né, isso dá o meu coração, então eu vou fazer show aí, passo, vou escutando nas festinhas, é muito show, é bom. Eu só faço uma coisa, obrigado, senhor. Seja bem-vindo a nossa terra, eu sei que você já vai subir no palco, bom show e volto sempre aqui a nossa querida Caicou. Só eu que agradeço, viu, obrigado, desculpa a pressa, viu, foi do coração. E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta do prédio, e o tocador mandou, mandou, dançar na ponta do prédio. Eu já dancei fremiolinda, em salvador foi afoxé, dancei forró na Paraíba, no Belém foi merengue, prasi eu ver como é gostoso, dançar na ponta do prédio. E o tocador mandou mandar Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé no sale E o tocador mandou mandar Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé no sale Eu já dancei com o Inheiro Dançar com o Bicho de Pé E já dancei com o Carlos Serco Eu já dancei com o Juliet Mas, meu bem, como é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu vou cantar mais uma vez Pra aquele que não deu fé O mim, mulher e menino Tá na hora ou não é? Vamos dançar todo mundo agora Na ponta do pé